O incêndio foi em um barracão no residencial Santa Fé, em Goiânia. As primeiras informações são de que a vítima não morava no local. Tinha ido visitar dois amigos que moram em uma construção inacabada e sem energia elétrica. Os moradores ainda usam luz de vela. Os bombeiros foram chamados, mas já encontraram o corpo de Wanderlei da Silva Oliveira, de 37 anos, carbonizado. Todo o local, móveis, foram destruídos pelo fogo. Ele estava sozinho. Este homem, que mora ao lado de onde aconteceu o incêndio, conta que eles beberam antes de dormir e que a vítima pode ter dormido com as chamas do fogão e uma vela acesa. Ele é alcoólatra, ele é vela. Ele estava um pouco estranho. Estranho como? Tipo assim, falando coisa com coisa, falando da mulher dele, da tal de Marcela, que disse que a filha dele estava um pouco perturbada. Eu acordei com o povo chamando e um fogo alto. Ele estava com vela acesa também ali dentro do barraco? Estava com vela acesa e o fogão ligado. Eu acredito que foi a vela. As causas desse incêndio ainda são desconhecidas. Só uma perícia dos bombeiros, da polícia civil, para saber realmente. O fato é que quando eles acordaram já com as pessoas chamando aqui, o Wanderlei já estava morto. O Wanderlei que tinha 37 anos de idade, que é Wanderlei da Silva Oliveira, morava na rua de trás, aqui desse mesmo local e só veio para cá porque tinha discutido com a mulher, né? E veio aqui beber com os amigos, conversar, foi dormir e não acordou.